Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil E hoje pessoal eu vou estar fazendo a análise do Krugbo Hoje mesmo eu já fiz a análise do X of X, que é o monstro principal da corrida Se você não viu, o último vídeo do canal foi a análise dele E nesse vídeo da análise do X of X eu deixei o link para vocês assistirem o vídeo da análise do Kryota Que também é prêmio para o primeiro e segundo colocado da corrida Então vamos lá ver também E hoje a análise do Krugbo Lembrando que dependendo da sua posição você pode ganhar ele no nível 105 ou no nível 100 E um inscrito me lembrou que eu já fiz a análise do outro monstro que é prêmio da corrida Que é o Octex Então vou estar deixando o link nos cards e também nos comentários Se você quiser assistir a análise dele, tá bom? Então vamos olhar aqui o Krugbo Primeiro no nível 105 Que tem um poder de 3.737, uma vida de 32.570 e a velocidade de 3.576 Vamos voltar ele aqui para o nível 100 Que ele fica com um poder de 3.575, uma vida de 29.556 e a velocidade de 3.421 O poder é muito bom, a vida dele é normal e a velocidade dele também bem normal Ele é um lendário de escuridão, recebe crítico de luz E a descrição dele é Quando Krugbo morde um inimigo, seus dentes infectam o alvo Deixando-o desorientado e possuído No caso de você estar olhando para eles e perguntando A resposta é sim, isso é verdade para todos e cada um de suas bocas Tá aí ó Tá legal Aí é o Krugbo jovem E por último o Krugbo adulto Ele tem várias bocas Você pode obter ele aí comprando em descontos que ele já veio E também tá aí na corrida atual, a invasão titã Os ataques dele são Elbit Beach Causa dano físico baixo ao inimigo E o Eris Dreams Que causa dano moderado de escuridão E tem 50% de chance de causar pesadelos no alvo Dois ataques assim bem ruins O especial dele é o Tempestade de Dente Que causa dano massivo de escuridão a todos os inimigos E dá pesadelos e sangramentos a todos os inimigos É um especial muito forte É um dano alto e causa dois efeitos bons Incentivamente atingido Causa dano lendário moderado ao inimigo Requer uma rodada de recarga É um ataque que não vai ser usado Verificação de sanidade menor Causa dano de escuridão É moderado e tem 50% de chance de dar pesadelos no alvo Também é um ataque que não vai ser colocado como um dos melhores ataques dele E o Fascínio Endrit Que causa dano de escuridão ao inimigo Um dano moderado E possui o inimigo É duas rodadas de recarga e sangue E vamos ver aí Verificação de sanidade Causa dano moderado de escuridão lendário a todos os inimigos E dá pesadelos a todos os alvos Três rodadas de recarga e sangue grupal Ritual imparável Causa dano de escuridão muito pesado ao inimigo E dá imunidade a si mesmo a congelar Durante três rodadas E o ataque requer três rodadas de recarga Ah não É dois Dois Duas rodadas Ele fica imune a congelamento E o ataque requer três rodadas de recarga Eldrith Stamina Ganha 100% de resistência E um turno extra Esse ataque é muito bom Caso você ataque um atleta E ela devore a resistência Você pode usar esse ataque Porque ele não precisa de resistência Para ser usado E você vai ficar com a resistência cheia E vai poder atacar novamente Podendo assim usar outro ataque Como o que possui Ele não tem um ataque que possui grupal? Ah vamos ver aqui Tá então aí vocês estão vendo né Impacto externo Causa dano lendário Insano Dano muito forte A um inimigo Três rodadas de recarga Gritstan Causa dano de escuridão moderado A todos os inimigos E dá pesadelo A todos os alvos Três rodadas de recarga E O Eldrith Possessão Que Dá possuimento Causa possessão Ao inimigo A possessão dura Duas rodadas E é quatro rodadas De recarga Então Esse monstro É um strike né É um strike Eu pensei muito Que ele era um stunner Que ele podia possuir grupal Só que não Então ele é um strike Então vemos muitos strikes aí Nesse evento né O Octex É strike O monstro principal Que é o Ixofax É strike O Krugbo É strike Só o O O O O cryon tem que não é strike Ele é um Tanker Ou Suporte né Pode colocar dois tipos de armadilha No Krugbo Que é a armadilha E a máscara Dois tipos de relíquia Que é a armadilha E a máscara Ele tá em dois livros O submundo E a legião do mal Dois livros que eu já sou ótimo Então eu não ia precisar muito dele Ahn E eu não vou ganhar ele Porque Ele é prêmio pro Terceiro Ahn Eu não me lembro muito bem É A imunidade dele é a abominação Que dá imunidade a possessão Pesadelos E sangramento É Tudo ao mesmo tempo É a imunidade tripla aí Muito boa E esse monstro é muito interessante Ele acaba com a Tetsu Só isso Porque ele tem um ataque Que não precisa de resistência E caso a Tetsu devore a resistência dele Ele vai poder usar esse ataque E além de ganhar toda a resistência De volta Ele vai poder Atacar de novo Com turno extra Assim Causando outro ataque Como por exemplo Possuindo o strike Do inimigo E acabando assim De vez Com o inimigo É um monstro muito poderoso Tem um grupal aqui De 45% Que ainda por cima Causa pesadelos Que tira resistência E um pouquinho de vida Isso é muito bom Além disso Além disso Tem um ataque Que apesar de não dar dano E roubar muita energia De si mesmo 70 de energia A metade da energia dele Vai possuir o inimigo Por duas rodadas O que é ótimo Ataques com grande dano Apesar de ser individual Mas é um ataque Com grande dano Ainda dá imunidade A congelamento A ele Que é muito bom E ainda tem um grupal secundário Que pode ser muito útil Tá bom Então eu vou falar Os ataques dele Agora Tá bom pessoal Já que ele é um strike Duas runas de força E uma de velocidade É o ideal Bom Então Os melhores ataques dele São Eldritch Possession Que vai possuir Um inimigo Por duas rodadas O Gritsan Check Que é o grupal Mais forte dele Que dá pesadelo A todos os inimigos E causa um dano De 45% Impacto extremo Externo Que é o ataque Individual dele Mais poderoso E Hum Cara Ele tem mais Dois ataques bons Eldritch Stamina É Ele não pode ficar Sem esse ataque Tá bom Caramba Ele tem seis ataques Muito bons Vai ser bem difícil Escolher Tá bom Tá Mas esses seis últimos ataques Aqui são muito bons O grupal mais fraco Dele O que dá imunidade A congelamento A si mesmo Que causa um dano Bem poderoso Esse ataque É o melhor ataque Assim Não pode ficar sem Impacto externo Que é o ataque Individual mais forte dele O grupal mais forte dele O que possui por duas rodadas Esses seis ataques São muito bons O Eldritch Stamina Não pode ficar sem Então ele já tá lá E aí você tem que escolher Três ataques Entre esses cinco Que sobraram Se eu ganhasse ele Eu colocaria Eldritch Possession Grits Sanin Check Impacto externo E o Eldritch Stamina Eu deixaria assim Abriria a mão Desses dois ataques Só que eu não sei Qual vai ser a estratégia De vocês Eu só dei minha opinião Do que eu colocaria Se eu ganhasse ele Tá bom Então pessoal Como eu disse aí No começo do vídeo Análise do Octex Do É Do Octex Já Eu já postei no canal Faz um tempo Deve ser bem velho Mas se vocês quiserem ver Vai lá Por favor E é isso Minha nota pro Krug É oito Deixa aí Nos cards Vai tá uma pesquisa Perguntando se vocês gostaram Deste monstro Se sim Coloque sim Não Pra gente ter uma ideia Do que o povo acha Sobre o Krug Tá bom Então boa sorte aí Pra todos na corrida A corrida já acaba amanhã E provavelmente Vai começar o labirinto Provavelmente não Já foi confirmado Tá bom Que amanhã Começa o labirinto Da força dos elementos E aí depois do labirinto Bem provável Que será uma corrida Então é isso Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau